Carapintado, Carapolha e Caraparu Peixes dos igarapés Que entre histórias e bizu Deram nome à vila de Caraparu Carapintado, Carapolha e Caraparu Peixes dos igarapés Que entre histórias e bizu Deram nome à vila de Caraparu A sua colonização foi muito antes Da estrada de ferro de Bragança Que originou o americano Santo Isabel E é isso, nesse projeto de rios e de comunidades De pureza de raça, de mistura de raça É que o nosso projeto vai ser levantado Teu verde inventou a luz Ou foi a luz que inventou teu verde Amazônia Amazônia, Amazônia, Amazônia Não cabe na palavra Preciso corrigir meus olhos Pra entender linguagens Compreender as emoções Vê se entende que o rio Vê se entende que o rio Não tem nome e sobrenome O rio não vai pro seu lugar O rio não vai pro seu lugar Simplesmente vai beber o mar De manhãzinha De manhãzinha o sol Corto o sereno Sei lá onde isso vai dar Sei lá onde isso vai dar Oh Oh O rio não vai pro seu lugar São dias de chuva Janeiro, Paranense E prenhando minha memória Essa aqui acabou que manjar Essa aqui acabou que erudina Meu roçado Coivara de tempo A manívar enfiada ao chão Enxada dando forma às mãos Suor do do sangue e a terra São dias de chuva E vamos encerrar aqui Essa grande caminhada E essa grande navegada Como se diz Adeus dona da casa Meu navio tá no porto E tá na hora da despedida Adeus Eu já vou-me embora Você vai ficando Com a maior nossa tristeza Adeus Que já vou-me embora Mas você vai ficando Com a minha despedida